Salve rapaziada, aqui é o Magnum E é isso, salve pra Beatfellas, pra todo mundo aí Vamos Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais Quando passar do milhão, a gente conversa lá atrás Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais Quando passar do milhão, a gente conversa lá atrás Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais Quando passar do milhão, a gente conversa lá atrás 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 A gente conversa lá atrás